Por pouco, o tiro não acerta o motorista de aplicativo. A ação foi gravada por moradores do residencial português em Goiânia. O motorista foi chamado para uma corrida, mas se negou a fazer a viagem, porque, segundo ele, o cliente estava bêbado e armado. Eu pedi, irmão, por favor, não entre não, que eu não carrego a pessoa bebendo. Aí nisso, eu fui saindo devagarzinho, o rapaz deu um murro no parabriso do meu carro traseiro, quebrou o parabriso, eu freiei o carro que eu voltei, o outro rapaz veio e entrou pela janela no corpo e aí um revólver. A polícia já tinha sido chamada mais cedo e os moradores do residencial já tinham ouvido disparos de arma de fogo. Essas imagens gravadas escondidas mostram os homens na porta de uma casa. Um deles, que está com uma bicicleta, saca uma arma e entrega ao homem de camiseta preta. Segundo a polícia, essa foi a arma usada para atirar no carro do motorista de aplicativo. Ele nos conduziu até o local, chegando no local lá, nós chamamos no portão, a pessoa saiu, foi identificado e localizado a arma junto a ele. E ele foi conduzido para a central de flagrante. O atirador preso tinha registro da arma e era caque. Para a polícia, ele deu uma versão diferente do motorista. Nós conversamos com motoristas de aplicativo que disseram que a profissão é cheia de riscos. Afinal de contas, não dá para confiar em todo mundo que entra no carro. Os aplicativos até oferecem opções de segurança, mas segundo os profissionais, esses mecanismos não são suficientes para proteger os motoristas. Tem grupo de WhatsApp, mas mesmo assim não é o suficiente para ficar seguro. Essa mulher que não quis mostrar o rosto parou de trabalhar como motorista de aplicativo por medo. Durante uma viagem, ela quase foi agredida. Ele pediu para eu fazer uma alteração na viagem. Eu não aceitei fazer e aí ele já começou a agir de uma forma muito desrespeitosa. Quase finalizando a corrida dele, ele me enviou um pix. Só que quando eu finalizei a corrida, era outro valor, bem superior ao que ele havia me mandado. Então, eu relatei ao passageiro, perguntei se ele queria que passasse o outro montante para a próxima corrida. Ele relatou que não. E foi aí que ele começou a me desrespeitar e diferir palavras agressivas. Obrigado. E aí